O Congresso das Cidades foi aberto com as presenças do presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, e do presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Representantes de quase todos os municípios piauíenses e autoridades estaduais também marcaram presença na abertura do maior evento de gestão pública do Piauí. Essa é a maior concentração de autoridades reunidas em um evento plural, um encontro suprapartidário em que prevalece a reunião de forças municipais, estaduais e federais pelo desenvolvimento das cidades piauíenses. A nossa presença é o fortalecimento dessa relação. O Parlamento Brasileiro tem à frente hoje, da Câmara dos Deputados, um deputado municipalista. E o Senado da República tem à frente do Senado um senador municipalista. Ou seja, a gente tem grandes perspectivas de avançarmos muito, todos nós brasileiros, nos próximos dois anos nas pautas municipalistas, para ajudar os prefeitos e as prefeitas do nosso Brasil em nome dos prefeitos do Piauí. É um momento importante, é um momento onde os municípios vêm a cada ano perdendo a capacidade de investir, o governo federal vem perdendo a capacidade de transferir recursos. Então, acho que essa aproximação entre o Parlamento e os prefeitos, para que a gente possa continuar avançando numa pauta que fortaleça a gestão dos municípios no Piauí e em todo o Brasil. Participaram da solenidade de abertura deputados estaduais, federais, senadores, prefeitos de todo o Piauí e até de outros estados, e senadores eleitos em outras unidades da federação também. O formato do Congresso das Cidades é uma experiência que serve de modelo para o país. Muitas autoridades que vêm aqui prestigiar, não só prestigiar, mas trazer as contribuições desses órgãos e dessas instituições. A importância é muito grande e, sobretudo, pela participação. A aproximação dos prefeitos com personalidades decisivas estimula a implantação de projetos para os municípios, como os financiamentos da Caixa para a habitação e saneamento. A Caixa é o maior financiador do Brasil de políticas públicas e tem uma presença muito forte no Estado também. E já tem uma relação com pelo menos 40% dos municípios. Então, o nosso objetivo é ter mais relação ainda, não só com os municípios que já existem, como outros municípios. E a visita ao Estado permite que eles conheçam o Piauí e decidam como e onde concentrar os investimentos. O interesse do governo central de atender aos municípios, que é onde estão as pessoas, vai ter uma pauta importante aqui para o Nordeste, em especial em relação à segurança hídrica e agricultura irrigada. O primeiro plano já foi entregue, que foi uma das entregas dos 100 dias, que é o Plano Nacional de Segurança Hídrica. O próximo plano é o Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste, o PRDNE, que vai ser discutido e aprovado, provavelmente, na reunião do Condel da Sudene, no dia 24 de maio. O que deu para sentir é uma necessidade, uma desigualdade muito grande entre as regiões e mesmo dentro das regiões do país. O Ministério do Desenvolvimento Regional tem como objetivo reduzir essas desigualdades. Desse evento, sai o planejamento do futuro que teremos. Quero agradecer aqui essa parceria importante, onde ele é principalmente de uma troca de experiências. Experiências em diferentes áreas. Por natureza, o Estado do Piauí é um Estado de povo empreendedor. Primeiro lugar do Brasil em todos os levantamentos do SEBRAE Nacional nos últimos anos, como o Estado que, proporcionalmente, mais tem empreendedores. O evento, promovido pela TV Cidade Verde, SEBRAE e Governo do Estado, interioriza o acesso à informação, estimulando a gestão participativa, eficiente e transparente. Nós temos que agir, temos que fazer, temos que nos movimentar para atingirmos o futuro que nós sonhamos. A ação, e essa é a proposta principal de um evento como esse, ação para o futuro, ação para o desenvolvimento.